Música 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 Agora vamos encher o nosso coração e as nossas mentes de muita alegria musical, porque eu adoro essa turma que está conosco aqui. E na sexta-feira não pode faltar boa música. Vocês sabem que a minha paixão pelo jazz é, até certo ponto, indiscutível e sempre confessada aqui. Eu convido este grupo de primeiríssima grandeza que fazem o jazz na sua forma mais purista e que estão conosco hoje aqui de camiseta nova com um monte de coisa, que é o Tino Martino Jazz Band. Música 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 E a bateria do Billy Ponziu. É o Tito Martino Jazz, Bani. Essa camiseta, por gentileza, pode dar uma fechada aqui. Eu não conhecia a Tito, é nova. Essa estamos estreando hoje no teu programa. Olha que bonito, não é? Essa é a banda, talvez mais simbólica, de todas as bandas de jazz. É a banda original do King Oliver, que é esse pistonista. Gente, King Oliver, mas isso é 1900 e nada. É 1922, essa fotografia. E ele foi o professor do Louis Armstrong, que foi o professor de todos nós. Meu Deus do céu. Então essa é uma banda antológica e eu acho que é a nossa inspiração. Todos eles têm nomes famosos, meu ídolo clarientista Johnny Dodds. E a segunda esposa do Armstrong, a Liliana Harding, que era a pianista. Toda a história do jazz, toda a cultura do jazz é importante. Tem possível fazer jazz sem cultura. Seguramente. Se eu não quero ser indelicado, vou fazer uma pergunta para o Tito. Você finge que não ouviu. A formação não é a mesma desde o começo, não, né? O começo você chama o quê? Porque faz 50 anos, você sabe disso, que eu toco há 50 anos. E as coisas mudam, como diz Heráclito, né? Tudo flui, nada permanece. Então, na realidade, muitos grandes jazzistas passaram ao meu lado, formando diversas composições, formações de banda. Aqui no Brasil, eu fui o fundador da formação original do traditional jazz band, que eu batizei. Foi a minha banda durante 20 anos, que eu liderei. Depois eu fui para a Europa, quando eu voltei, o pessoal que estava na banda seguiu outro caminho. Mas aí eu criei, em 1993, reuni esse grupo, que também não era exatamente o mesmo. É isso que eu falei do Cid. Eu pedi para você não levar a sério isso. Eu pedi para você não levar a sério. Esquece a plaquinha lá. Então, de modo que a formação, eu acredito, eu tenho a convicção absoluta, que é uma das melhores, se não a melhor formação que eu já tive na minha carreira de 50 anos. Isso para mim é um prazer, uma honra. Poxa vida, que maravilha. Você sabe a admiração que eu tenho. Aliás, só para lembrar, sua banda foi considerada a melhor banda estrangeira no festival de jazz, no lugar onde ninguém sabe nada de jazz, New Orleans, ou New Orleans, como fala meu velho. E com certeza você tem autoridade para responder o que eu vou te perguntar agora. O que é mais importante na formação de um grupo de jazz? O que não pode faltar? Qual é o grande segredo? O segredo é a cultura. Porque é impossível fazer jazz sem conhecer a história do jazz, conhecer as raízes do jazz, conhecer os hangtimes, os blues, os spiritals, tudo isso é a fonte que nós bebemos. O rhythm and blues, e daí para frente o rock and roll, e daí para frente o que? Tudo nasceu aqui. Tudo saiu daí, exatamente. Então a cultura, para fazer esse jazz que nós fazemos, não pode inventar. O jazz já foi inventado. Nós apenas... É como xadrez. Xadrez é um jogo que já foi inventado. Não se vai inventar xadrez. Mas você pode inventar uma jogada nova, usando a tua imaginação, a tua criatividade. É o que nós fazemos aqui, toda vez que nós tocamos. Mais uma vez, Titor Martino Jazz Band. Eu vou estar aqui assistindo. Titor Martino Jazz Band. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou pagar 20 reais para ver Você que acha muito barato demais Obrigado, querido Tito Martino Jazz Band Sucesso, muito obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Oh meu Deus do céu Hoje é um dia tão absolutamente especial Hoje é aquele dia do mês O cantor Jorge Versiro se apresenta no Mulheres Próxima segunda, duas da tarde Assista agora Falando sobre sexo You make me feel like a natural woman When my soul was in the lost and found You came along to claim it I didn't know just what was wrong with me Till your kids help me Todo seu Orfeo E aí